Vamos lá, 40 a 70, vamos ver se agora a Priscila consegue se recuperar um pouquinho Bonitas, sentadas e é o seguinte Vou fazer pra vocês, cada vez que vocês errarem vai subir um pouquinho esse paredão Vai subindo, subindo, subindo Até alguém ser completamente emparedado e aí o adversário ganha 50 pontos, tá bom? Fala sério ou não? Com certeza sim, vamos conversar com a Priscila O ator e cantor Jackson Antunes gravou um disco inteiro com músicas do Rolling Stones Fala sério ou não? Fala sério, fala sério Será que baixou o Mick Jagger, né? Vamos ver Fala sério, 200 minutos, no meu lugar nada contra Dizem que pra cantar rock tem que ter a boca e aquela boca onde é grande do Mick Jagger E eu tô longe disso, né? Pra poder gritar mais Na verdade eu gravei um CD com forrós e shots do rei do baião, seu Luiz Gonzaga Muito bem, aliás, Jackson que estreia, sim, a moça, segunda-feira, né? Bom, pontinho pra ela, muito bem, pontinho tá chegando lá, 60, 70 Flávia, Letícia Birkwer, a Erika de Belíssima, foi jogadora de vôlei E aí? Verdade, com certeza Foi jogadora de vôlei, com certeza Ela é alta, beça, né? Com certeza Foi jogadora na seleção gaúcha em 1994 e não continuou a carreira porque eu comecei a ser modelo naquela época, logo depois E hoje tô aqui trabalhando na televisão Muito bem, com certeza, pontinho pra você também Mais uma última nessa etapa pra Priscila Totalmente viajandona, Fernanda Lima já bateu perna em 17 países Viajando Com certeza ou fala sério? Eu acho que sim, com certeza Com certeza, ela bateu perna em 17 países, vamos ver Com certeza Eu não sei se aí no mês passado eu já não ultrapassei essa marca Mas 17 países foi o último número que eu consegui contar de lugares que eu já conheci Graças a Deus, ainda quero completar o globo Muito bem, pontinho pra Pris, muito bem 80, 90 Flávia, quando tinha 15 anos a atriz Samara Filipe venceu o concurso Princesa do Meia Amiga da Priscila, e a senhora se cair isso pra ela, ela ia saber Com certeza ou fala sério? Fala sério Princesa do Meia Ela é princesa, mas não participou disso não Não, não foi a princesa do Meia, não, né? Vamos ver Fala sério, né? Bom, eu já morei no Meia, tenho muito orgulho de ter morado no Meia, ter saído de lá Mas, não, concurso de princesa eu nunca participei, não Muito bem, fala sério Ninguém, olha, elas não querem ser emparedadas as duas Por enquanto, nada de paredão pra ninguém Agora são perguntas diretas Enquanto eu tô esperando a resposta, o paredão vai subindo, tá? Tem que ser muito rápido Vamos lá, Pri Quantas filhas tem a apresentadora Xuxa? Uma Muito bem Flávia, como se chama a atriz que tem o sobrenome Dickman? Carolina Muito bem Priscila, de que cor são os olhos do ator Bruno Gagliasso? Azuis Flávia, qual é o sobrenome do apresentador Faustão? Sobrenome dele, sobrenome Fausto Fausto Silva Silva, muito bem Pri, qual o título da atual novela de Silvio de Abreu? Belíssima Belíssima Flávia, quantos capítulos de Malhação vão ao ar por semana? Cinco Muito bem Pri, como se chama o ator cujo sobrenome é Stuba? Dan Dan Flávia, em que mês estreou a minissérie JK? Janeiro Janeiro Pri, na minissérie, assim como na vida real, o... Juscelino Kubitschek era de Sara Kubitschek Noivo, marido Marido Flávia Está brigando comigo Rola uma pressão, hein? Rola uma pressão Vamos lá, Flávia Quantas letras tem o título da novela? Belíssima Vai, 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 vai Nove Nove Pri, qual a função do chileno Alex? No programa do show Ele é garçom Garçom Flávia Em que ano foi ao ar a primeira versão da novela Sinha Moça? Pô, Marcos participou Vai chutando, vai falando, vai falando Primeira versão Oitenta Oitenta Não, não Setenta Oitenta e nove Não, não Oitenta e cinco Não Oitenta e quatro Dois Oitenta e três Oitenta e um Não Oitenta e sete Não Oitenta e oito Ela falou todos os oitentas menos oitenta e seis Foi mesmo, é? Oitenta e seis Emparedada Cinquenta pontos Priscila É Obrigada Você viu Acabou? Emparedada